Assiste esse vídeo até o final aí, pra vocês entenderem o porquê que eu fiz um vídeo a respeito dessa música, que vai ser sucesso em 2020. Assiste até o final! Vou oferecer essa música para a família Nazaré e a família Pinto. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Todo dia eu viajo pra o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Eu perdi minha caneta e eu peço, por favor, quem encontrou, vem pegar ela. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. A professora, ela veio brigar comigo, porque eu perdi a última caneta que eu tinha. Não brigue, professora, porque eu vou comprar outra canetinha. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Tchau pra vocês. Tá falando? Não, só de... Essa é uma oferecida por Nicodema. Nicodema. Nicodema, essa música. Motorista da Ambulância, da Mangabeira. Motorista da Ambulância, da Mangabeira. Que é a Manel Gomes arrebentando todo o Brasil inteiro. Tá, certo. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá quando essa mensagem venha te encontrar, que ela te encontre em paz. Bom, o vídeo de hoje é sobre Manuel. Pra você... Aliás, vocês todos aí do Brasil devem saber quem é Manuel, né? Mas pra mim, essa informação chegou apenas hoje. Só hoje que eu abri o Facebook e dei de frente aí com o novo hit do Brasil, né? A música que vai ser muito forte no Carnaval de 2020. E esse vídeo não é pra tirar sarro, né? Da pessoa, do talento dela ou o que ela vai conseguir alcançar ou não com isso. Mas sim sobre algo muito, muito legal que acontece também na internet, que acontece na mídia social e tudo mais. Da mesma forma que as redes sociais podem detonar uma pessoa, podem destruir, humilhar ao próximo. Ela pode mudar a vida de uma pessoa também do dia pra noite. O cara é um compositor, faz músicas. Há anos, né? Já vem fazendo umas musiquinhas. Acabei de ver uma entrevista que ele deu pra um canal local lá da cidade dele. E, poxa, cara, você consegue ver que o cara é muito humilde, muito simples, entendeu? De um coração, deve-se ter um coração enorme, assim, pela paixão do que ele faz, né? Ele acredita naquilo e ele coloca a emoção em algo tão simples que alcançou aí milhões de pessoas, cara. Milhões de pessoas. A música do cara Caneta Azul alcançou, assim, só de vídeo que eu tava assistindo até agora, eu consegui ver uns três, quatro cantores famosos, né? Que estão reproduzindo a música dele, que estão cantando a música deles no show dele. E eu acho isso surreal. Eu acho isso muito, muito legal. E nós precisamos fazer mais coisas desse tipo, né? A gente precisa exaltar ao próximo, o talento do próximo. O que é engraçado pra uns pode não ser pro outros e vice-versa. Mas é muito legal, numa semana tão triste com influenciadores, com pessoas de grandes nomes fazendo tanta coisa triste, né? E feia aos olhos de muitas pessoas. Ver que também existem pessoas que ajudam. Um cara tão humilde, tão simples como ele, assim, conseguir aí alcançar o seu sonho, né? Mudar a sua realidade. Porque da água pro vinho, você tem uma música que vira um sucesso e é promessa de ser a música do Carnaval de 2020. Realmente vai ser uma mudança extrema de vida. E eu espero que ele continue sendo humilde, que ele continue sendo uma pessoa de bom espírito, como ele está agora nas entrevistas, nos vídeos que estão gravando aí com ele. E que ele sempre reconheça que o que fizeram pra ele hoje, né? Que ele vai se tornar um sucesso, que ele possa passar isso adiante e ajudar ao próximo também, né? Num futuro bem próximo, quando ele já estiver com sucesso, já estiver ganhando rios de dinheiro aí, que ele consiga ajudar alguém e promover alguém da mesma forma. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Eu só achei muito... É muito engraçado a música, entendeu? É engraçado, eu acho legal. Mas não no sentido de tirar sarro da pessoa. E sim, é algo que você se diverte, né? Você dá risada porque a letra é muito engraçada. E você vê que as pessoas gostaram, abraçaram a ideia. E, cara, eu desejo nada além de muito sucesso pra ele. Ó, vou deixar o vídeo aqui dele agora cantando a música. Eu espero que você curta também. E compartilha aí, tá bom? Deixa o seu like e até o próximo vídeo.